Olá amigos do canal, hoje é dia 8 de outubro de 2018 né, eu queria comentar com vocês sobre uma viagem que eu fiz agora semana passada lá no Paraguai com os amigos da Matriz Soja e eu tive a oportunidade de rodar diversas áreas né, praticamente da cidade leste para baixo até Bela Vista ali, uma zona tretícula muito forte né e queria comentar com vocês a respeito desses pontos relacionados com trigo e soja que a verdade Brasil e Paraguai do ponto de vista de doenças também vai ser bastante parecido né e pontos importantes principalmente relacionado a trigo né, trigos com potencial produtivo muito alto né, assim 60, 65, 68 sacos por hectare né, lavouras muito bonitas, muito bem produtivas, porém um problema já de colheita e qualidade de grão né, o efeito de geada que tivemos aqui no sul também afetou significativamente aquele país e aí esse cenário o produtor praticamente não está colhendo, até porque o excesso de chuvas que tem acontecido lá não tem deixado nem colher os trigos de alta produção, então os moinhos já estão procurando praticamente deixando algumas situações trigos produtivos porém de qualidade baixa, trigo já deitando, trigo já quase caindo porque não dá tempo de colher, a chuva não para e a frequência de chuva é muito próxima e na sequência também dessa semana teremos mais chuvas, então caindo muito a qualidade de trigo e o produtor muitas vezes não consegue fazer a colheita e ainda isso já começa a refletir na questão da soja, principalmente porque está começando a atrasar os plantios, atrasar plantio, atrasar plantio e hoje estamos numa casa aí em torno de 60, 65%, algumas áreas 70% de plantio de soja no Paraguai já, sojas aí em V2, V3 porém noites muito frias, ainda planta muito pequena, estágio ainda travado, mas boa parte desse trigo ainda tem que ser colhido para plantar ainda essa soja, então teremos soja no Paraguai e um plantio mais atrasado relacionados aí com plantios de final de outubro e início de novembro, bem atrasado para aquela condição. E um ponto que relaciona esses dois cultivos aí, um outro importantíssimo apesar da geada ter eliminado bastante a questão de soja guacha no Paraguai, teve muito e teve e ainda tem, muita canola sendo produzida lá e a canola tem mantido uma quantidade de soja guacha muito alta, até porque o uso de herbicida para pós emergente em soja canola não é trabalhado né, e não sei se temos alternativas, eu sei que tem muita soja guacha, principalmente embaixo tem canola né, no Paraguai e já com ferrugem, eu não tive tempo de botar aqui nesse vídeo aqui, mas vou colocar lá no Instagram e no Facebook depois vocês podem lá entrar no meu Instagram e no meu Facebook para olhar, muita soja guacha né, e bastante ferrugem nessa soja guacha então esses são os cenários de hoje que a gente tem no Paraguai, precisamos dar mais uma acompanhada nessa situação para ver como que vai esse comportamento para principalmente mês que vem e relacionado com esses fatores de ciclagem de doenças, especialmente ferrugem da soja né que daí a gente já começa a ter noções bem boas e futuramente vamos falar só por questão de uso de produtos o que tem acontecido naquele país, é isso aí, deixa um joinha aí e vamos conversando, feito um abraço, tchau